Música Fala galera, beleza? E quem está com vocês mais uma vez é o Seirei E hoje eu vou estar dando continuidade aqui em nosso Palad Hearts Certo? Mais uma vez quero agradecer a todo mundo que tem visitado o canal Muita gente se inscrevendo Valeu pessoal pela força Tá? Um grande abraço aí a todos vocês que tem depositado confiança no nosso canal Bom pessoal Vamos continuar aqui né Quando nós paramos Dá uma retomada Lembrando que o cachorro veio nos chamar aqui, o Totó Vamos pra lá Ver o que podemos fazer aqui Oh Já começou separando Nós aqui Vamos pra frente Vamos lá Pelo jeito não tem como passar Não tem como passar Vai lá Totó Oh Ok Sem água Igual o mar vermelho Passando em seco Vamos lá Vamos lá Vem Totó Vem Totó Buscar O que que é isso aqui? Solução esterilizante Bom pessoal Avisando a vocês aqui Tá vendo que tem os pontos de exclamação Leiam sempre que isso aqui vai dar troféu pra vocês E vale a pena ler né Com certeza a história é muito legal Saber né De coisas de época Sobre esses objetos Pra que serviam Quando foram feitos Muito legal viu pessoal Pega lá Pega lá Totó Vou voltar aqui Lá atrás Será que não tem alguma coisa? Vamos ver Eu sou meio sistemático pra isso Viu pessoal Ah Ah tem Ah lá Caramba Não era isso Mas tudo bem Aí Legal Acho que nós completamos Não Beleza Vambora Vem Totó Bom Já que estamos com o dinheiro na mente Na mão Provavelmente é pra jogar aí Não é não Peraí 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 Eu acho que se não jogar no fogo Não vai acender né Ó Temo dicas aqui Ó Vamos ver Como funciona Aqui Tá ok É Tacar no fogo mesmo Vem Ah Bugou Caraca Mano Onde que foi parar Minha dinamita Ó Vem agora Ó Ó Cadê o Totó E aí, vem, Toto! Pessoal, por alguma coisa, acabou de explodir aquilo ali que eu nem vi, cara! Vem, pô! Oh, boa, pô! Pô! Pô, Toto, é pra você isso aqui, Toto! Vão voltar! Ops... Obrigado, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Obrigado, meu amigo. o fogo tem alguma coisa a ver com o quebra-cabeça a legal joga dinamite no fogo e aí todo mundo feliz até o cachorro tosinho e aí pessoal leia não vou ler para não demorar muito aqui na jogatina tá pessoal vamos que vamos e agora que ele tinha um bittersweet taste for carl seriously wounded had been sent to a p.o.w camp anna's father had disappeared with baron von dorf and emil was court-martial for desertion cited for his bravery in rance emil was fortunately pardoned and set free free to go back to the front caramba mel mandaram cara de volta pro front onde todo mundo morria na 21st 1916 winter had descended on the front after joining backup with the army emil and freddy were stationed near verdun suffering like many others from the harsh winter that morning the arrival of the mail raised spirits but marie's letter did not bring good news in san miel food was scarce disease was rife and the number of dead was growing out of this grim news however there was one ray of light a photo of his grandson victor standing on both feet i was born and the next him Hello it is not that he gave me a yeti on one on all two ways oh 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 precisamos de uma caneta uma pena e um tinteiro né que tem que ter uma coisa para dentro vamos ver opa chamou alguma coisa e mano cara que é uma meia para trocar pelo tinteiro da loja inteira aí mano chua meu cobre essa porca se chulé aí cara vem totó opa vamo lá tô tô aqui pra ver o que tem aqui opa tem um negocinho brilhando aqui o joguinho de casa legal cara pelo jeito nas trincheiras cara aí garoto vamos levar pra lá chulé do cara olha que podre que tá essa meia mano caraca tome se é isso a colé meu pega logo a bodega ah o cara vai querer que meia lavada a sai fora mano colé cara mas é uma dica lá pessoal lá que tem dica aí já passei isso daí o cara vai querer que lava meia pra ele cara quando ele folgado nós temos o novo diário da pessoa desbloqueado options diários cara é só ler tá no 5 aqui cada um tem os seus ó tá ali embaixo da ver o que tem a 44 branco onde que que tá o preto já foi lido e o vermelho ainda não foi lido tá pessoal isso aqui se vocês lerem todos vai dar troféu tá então vamos seguir adiante aqui sai aí meu agora aqui tem que fazer aqui e aí pra sempre jogar mesmo cara xingaram mano ah 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 mais uma dica lá pessoal ah é aí mesmo vai lavar ó pôr pra lavar a meia aqui vai vai ah mano qual é cara tá tudo suja aí dentro mesmo então vai 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 aí eu volto com a minha minha aqui tá vamos lá levar a minha ó o xô laia lá o xô laia lá o cara folgado mano aiixi não vai querer a meia pingando que vê a raça só podia né coleca faz isso não Quero ver mais uma dica, pessoal? Compa, só... Primeira vez que eu tô fazendo, pra ter uma ideia de como que é, né? Tá, vamos levar a meia no fogo. Vamos tacar fogo nessa meia aqui, assim, já fica sem nada, velho. Pronto. Meia sequinha, lavada, quem mais cê quer, mano? É isso aí. E agora... Vamos voltar pra nossa mesa. Ups, a pena, cara. Bom, se a gente foi tudo pra esquerda, vão tudo pra direita. Tô, o quê? Ei, Tô. Pô, peguei um pão aqui, vê, pessoal. Ó, fila pra comida. Tá aqui. Tô, Tô, deixa o passarinho descer aí, mano. Tá, e agora o que ele vai fazer? Aí! Uma pena pra escrever. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Vá, 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 vá. Não tem mais essa não, cara. Opa, caputadinho. Vá, vá, vá. Vá, vá, vá. Vá, 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 vá. Vá, 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 vá. Caraca, velho! Já era todo mundo! Opa! Bora, vambora, vambora! Vamos! Opa! Bora, mano! Caraca, que bom parteio, cara! Ah, tá! Agora você que vai lá pra fora! Só na sua cabeça mesmo, pode ir sozinho! E aí, garoto, um apito. Tem certeza, cara? Para não ser alicate, eu sei que dá para cortar ali, cara. E aí, meu, tá, e agora, o que eu faço com isso? Ah, tá. Vamos jogar lá. Ha! Yes! Todo mundo feliz. Vamos jogar mais uma madeirinha aqui. Ah, não quero aqui não. Oh, oh! Legal, carta. Opa, mais um. Opa, tem um negocinho aqui para que serviço. Vai, militão! Ó, cara, muito massa isso aqui, viu, cara? Fotos reais. Beijinho na boca. Foi problema, hein, meu. Também, tanto tempo sem mulher na guerra, já viu, né? Brincadeira, pessoal. Deve ser alguma cultura deles lá, né? Tudo a respeito. Cortar aqui. Só quero saber para que serve essa coisa redonda na minha cintura, cara. Ah, tá. Nem precisa, né? Olha lá. Empurrar para frente que não vou empurrar, não, né? Sou doido. Foi explodir na minha cara. Pague. Tá lá, vamos nós tacar de novo. Pois é, pessoal. O controle você pode usar tanto o analog quanto o digital para se mover, tá? Pois é, é um jogo 2D, né? Ah, vamos nós. Ah, nem precisou. Deixa eu explodir primeiro, né? Para de tirar logo. Aí, vamos, 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 vamos. Uh! Vai, 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 vai. Vai. Carrega. Aí, vamos. Vamos, galera. Vamos, vamos, galera. Ha! Parece que a madeirinha tem um base de bagulho, tá? Ah, não vai dar. Acho que eu vou... Ah, vamos. Encher esse bagulho de madeira aqui, ó. Opa. Uh! Nossa, eu prestei atenção no outro que parou de atirar, cara. Um. Vamos, vamos. Aí. Beleza. Ah, tô louco, não deu? Vamos, vamos, vamos. Aí, corre. Aí, mano. Tira uma madeirinha aqui. Uh! Vamos embora. Devo nas canelas aí, mano. Cambada. Aí, cambada. Entregue. Opa! Sai fora. Tocar o sino pra lá em cima. Tá, e o que que tem aqui embaixo? Tem que ter alguma coisa pra gente pegar aqui embaixo. Puxa aí. Puxa aí. É uma flag. Capito oficial. Prazer. Ixi, tá tudo morrendo lá em cima, mano. Morre não. Ah, tá certo. Vamos, 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 vamos. Caramba. Tá, e aí. Os bombardeiros dos caras, meu. Mandou a localização. Vamos que vamos. Opa, parece que tem que falar com o cara aqui. Canhão pra lá. Tá certo. Opa, parece que tem que falar com o cara aqui. Enfim, é isso? Vamos. Obrigado. Obrigada. Parabéns. Parabéns. Quebra-cabeça aqui. com bastante coisa para fazermos em primeiro de tudo vamos tentar pegar aqui o a engrenagem é ae beleza Beleza. Dá pra subir aqui, né? Batata, né? Vamos colocar isso aqui no chão. Ah, não. Colocar no chão não. Beleza. Primeiro, vamos ver aqui o que faz. Não tem nada pra você fazer aqui, cachorro. Ei, guarda. Guarda. Nossa, eles proibiram de dó aqui, cara. Ae, chave. Chave pra quê, caramba? Vou raios aqui pra lá. Bom, aqui a gente já sabe o que vai fazer, né? Vai, 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 vai. Beleza. Vai, Totó. Vai trampar um pouco, vai. Trampa aí, Totó. Trampa aí. Vamos ver o que tem um pouco pra lá. Depois eu vejo o que que a gente vê aqui, o que pode fazer aqui. Parece que tem mais coisa pra lá, meu. Peguei uma chave. Ah, não. A chave deve ser lá do... Do canhão, cara. Tá certo. É isso aí mesmo. Chave aqui do canhão, cara. Tá, legal, legal. Legal. Só que, galera, vou falar uma coisa pra vocês. Vou deixar isso aqui pro próximo vídeo. Tá? Ó, tá muito legal o jogo. Tô curtindo bastante. E espero que vocês também estão curtindo. Já teve relato de um pessoal ou outro, né? Aí que gostou pra caramba do jogo. E, pessoal, não percam a próxima parte aí que a gente vai tá subindo. Né? Se divirtam. Obrigado mais uma vez aqueles que estão se inscrevendo no canal, assistindo nossos vídeos e gostando. Ó, não se esqueçam de inscrever lá no canal e dar um gostei nos vídeos. Tá? Eu fico muito agradecido aí no canal Ticara Gamer. Eu sei, irmão, ficou por aqui. Um grande abraço pra vocês. Tá ok? Um abraço. Até mais. Tchau. 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 Abertura